Bernardo, a Wey está investindo 7 bilhões de reais neste ano e muito disso focado na expansão da rede de fibra ótica, levando a fibra até o cliente. Queria que você comentasse um pouco dessa expansão da fibra, da oferta e de como que vocês vão usar isso até para recuperar o mercado que vocês perderam para pequenos provedores em algumas cidades brasileiras. Esse é um projeto que começou o ano passado. Como mencionei na apresentação, a gente tem uma vantagem competitiva que é ter 360 mil quilômetros de fibra na rede de transporte backbone da Oi, o que faz com que a gente já esteja muito próximo da casa do cliente. Então o que a gente está levando agora é a internet até dentro da casa do cliente. A gente fechou o ano com 1.1 milhões de casas passadas, tem uma projeção para finalizar o ano com 3.6 milhões de casas passadas e a gente terminou, na virada do ano tinha 100 mil clientes de fibra e agora em maio a gente atingiu 200 mil clientes de fibra. É um produto que no ranking Netflix aparece com a melhor colocação, ou seja, nós somos o primeiro colocado em termos de velocidade no ranking Netflix. É um produto que na pesquisa dos consumidores tem um NPS, ou seja, uma aprovação desses consumidores de 36, que é um índice muito alto para o setor e como eu falei, tem a aprovação dos consumidores que estão migrando, que estão vindo para o Ifibra. Esse produto nos dá muita confiança para a gente estar retomando o mercado de banda larga, enfim, e com a nossa capilaridade, com a nossa presença dos municípios, o que a gente vai buscar é uma liderança de mercado da banda larga e recuperar aquele mercado que a gente perdeu nos últimos anos para os pequenos provedores. Como que vocês pretendem transformar esses 3,6 milhões de casas passadas em clientes efetivos? A gente está com uma agressividade bastante grande no mercado, você olhou que a gente tem uma oferta super agressiva por R$ 99, você tem até 200 MB de internet, além disso, no produto da banda larga ele já vem com conteúdo, vem com Oi Play, o cliente pode estar escolhendo conteúdos dos nossos parceiros, pode estar trocando os produtos, as bandas largas vêm com 3 empacotamentos, que vêm com conteúdo default no início, mas você pode trocar esses conteúdos, se você tem criança em casa e quer mais conteúdo infantil, você pode trocar esse conteúdo, está certo, só por conteúdos infantis, ou se você gosta mais de esportes e filmes, você acaba trocando por esportes e filmes, enfim, você pode trocar a cada 30 dias esse conteúdo, esse também não é engessado, ou seja, com uma oferta agressiva para a banda larga em R$ 99,00 e o Oi Play, ou com uma oferta também agressiva, com banda larga mais IPTV, com R$ 126,00 por R$ 189,00, ou seja, são ofertas extremamente agressivas no mercado, com uma entrega, uma qualidade muito grande para o consumidor. Ainda dentro desses R$ 7 bilhões de investimentos, vocês estão fazendo o reforming em 4,5G, como uma forma de preparação para o 5G. em quais cidades, em que estágio que está esse reforming e exatamente o que vocês estão fazendo? Olha, a gente tem uma série de frequências que já estavam disponíveis para 2G, 3G e 4G, com a redução da tecnologia 2G, a gente tem uma ineficiência no uso do espectro para esse tipo de tecnologia, então o que a gente está fazendo? A gente está pegando todas essas frequências, a gente tem equipamentos de 2G, 3G e 4G, trocando todos esses equipamentos, colocando um único equipamento e fazendo o uso mais eficiente de todas essas frequências. Como eu mostrei aqui na apresentação, a gente chega hoje com 17 milhões de população coberta e a gente tem o objetivo até o final do ano de chegar com 34 milhões de pessoas, de população coberta, o que é o dobro do que a gente já tem hoje. Então, o objetivo é melhorar a qualidade de experiência do cliente, o 4,5G dá até mais 10 vezes velocidade para o consumidor e essa expansão e essa troca que a gente já está fazendo já deixa o equipamento preparado para a tecnologia 5G. Ou seja, o leilão ainda deve acontecer o ano que vem, especula-se, eu falo especula-se porque a gente não tem nem a data e nem as condições do leilão, mas independente disso, a questão dos equipamentos que a gente já está colocando agora na rede, elas já estão preparadas para o 5G se ele vier o ano que vem.